A CIDADE NO BRASIL 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 HA HA Dieu AH LLEGARON po a disco AHRI TODO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tal parece que já se te olvidou que foste tu Aquel primeiro passo para irse Tal parece que agora já cambiaste de opinión E quero revelar o suceder Dizendo que me podes olvidar Te sinto muito, pero não é tão fácil E has creído que descuento ao tempo que há passado Estaria como um tonto esperando Como, meu amor, as circunstancias han cambiado Já não estou em sono Já não estou em sono Já não estou em sono Não me interessa no máximo, vai ver a ti Agora mi cuerpo, outra mujer, me atendece Me atendece Miseria, amor, as circunstancias em outros braços Con ella sou infeliz por si no lo has notado Está ilógico que pienses que te extraño E assim está cantando E assim está cantando E assim está cantando E este ano, que esse momento é o tempo que é passado E essa vida é como um mundo esperado E o meu amor, as circunstâncias han cambiado E já não estou só, meu coração se enamorou novamente Não me interessa mais, nem vou viver a ti Agora meu corpo, outra mulher, me pertenece Não me interessa, que esse meu amor é sacado em outro braço Com ela, eu sou feliz por si não nos tratou E essa vida é lógica que penses que te extraño E essa vida é lógica E assim é, filha! E assim é! 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 E assim é!